E aí pessoal, tudo bem? Virando aqui falando com vocês. Bom, a dica de hoje é o seguinte, eu vou utilizar só um pouco de verniz aqui, é bem rápido, um vídeo bem rápido aí. Pra quem acompanha meus vídeos aí sabe que eu mesmo monto minhas telas aqui, né? Parei de comprar aí material, porque tá muito caro, né? Então, meio complicado aí. E aí o que eu faço? Eu vou montando minhas telas e tal, agora eu tô comprando pano, eu faço minhas telas aqui em casa mesmo e faço a produção manualmente, né? O que eu tô comprando fora é só as tintas, né? As tintas que eu tô utilizando e pincel, essas coisas tem que comprar fora, mas assim, a tela e tal, eu acabo fazendo aqui. Então, quem faz em casa, né? Às vezes se pergunta, pô, mas eu vou comprar madeira e tal, e como é que eu faço pra impermeabilizar, né? Fazer um... colocar uma proteção nela por causa dos cupins. Então, o que acontece? As madeiras que não pegam cupim que eu sei, é o jacarandá, se não me engano, é o pau-ferro, né? E tem mais uma outra lá que não pega também. É difícil porque ela é... ela é amarga, né? Os cupim não gostam. E o que acontece? O cupim, ele vem por debaixo da terra. As pessoas acham que ele vem voando e gruda ali, ele vem por debaixo da terra e se infiltra, né? Na terra e vai comendo tudo. Ele voa também, né? Vai pra todo lugar. Mas ele vem mais pela terra e come... por isso que quando a sua tela tá na parede, né? Aí você olha atrás, aí quando você vai ver atrás lá, tá cheio de cupim na parte de trás, aí você fala, caramba, de onde veio? Aí tem uns caminhos e tal, né? Por dentro da casa. E tem cupim que come até tijolo. Come tudo. É uma praga, né? A praga não é, né? Que o bicho é da natureza. A gente vê depois dele. Então o que acontece? Eu vou dar uma dica super simples aí pra quem quer... Por exemplo, você corta a madeira, né? Quem quer fazer a produção manual. Por exemplo, você tem a madeira, você cortou a madeira, né? Essa daqui já tá cortada e tal. Eu nem lixei ela muito, eu vou fazer nessa aqui, ó. Nessa aqui. É um pinus, né? E aí o que acontece? Quando você compra e você vê ela na loja e ela tá impermeabilizada já, né? Geralmente o pessoal na própria fábrica deles, tal, no galpão, eles já passam... São três produtos do Sten, o Sten, né? O Sten que é um verniz, ele é incolor, tem a cera, eles passam cera também, ou senão ele passa verniz, né? Eu tenho aqui, ó, um verniz, só um pouquinho só. Só vou fazer a demonstração que eu não vou passar tudo, senão o vídeo vai ficar com uma hora. O que acontece? Geralmente, né? Você pode comprar o Sten, que é uma lata de 900ml, um litro, praticamente, né? E aí vai durar bastante, tá? Tem verniz que você dilui na água, né? E esses verniz aí você encontra em casa de construção, tal, aí você pode comprar também. Então é o seguinte, vamos lá? Eu vou fazer aqui pra vocês, só pra vocês verem, tá? Vou fazer nessa aqui. Tem algumas, algumas... Eu até faço uma demão de verniz e pinto elas, né? Pra ficar com o cheiro da tinta e pro cupim acabar não impregnando. Mas isso aí não precisa fazer. Isso aí eu só... É que é minhas loucuras aqui, eu acabo fazendo isso aí também. E acabo pintando madeira. Porém, você tem que colocar sempre... Usar esses três produtos. O verniz, tá? Tem verniz à base de água e de solvente. Quem não pode sentir o cheiro, usa a máscara ou você compra o verniz à base de água, beleza? Você pode usar o Stein. O Stein, ele é incolor, não tem cheiro. Não que ele não tenha cheiro, né? Tudo tem cheiro esses negócios aí. E às vezes você fala assim, ah, tóxico, mas sempre tem aquele cheiro. Então o que acontece? Aí você pode comprar uma cera também. Assim, se você for fazer uma produção que nem eu faço, toda semana tá fazendo tela e tal, eu acho mais aconselhável o Stein. Por quê? Ele é um litro, tem bastante, né? Vai durar muito, vai render muito. E as madeiras são finas, né? Que você vai fazer uma tela. Então, por exemplo, você vai fazer uma tela dessa aqui, ó. A madeira que eu usei foi essa aqui. Ó, tudo pinos, né? Eu que fiz. Ela deu uma vazada aqui, essa aqui, mas ela tá com cola e tal. É que tinha acabado o meu... Minha massa acrílica, aí eu comprei essa semana. Mas tá aí, a pintura tá ali boa e tal. Tá bem esticada também, então, isso aí que importa. Tá na tela já é. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. Vou pegar o celular aqui, eu vou pôr numa posição que dê pra mostrar aqui a madeira. Vou colocar bem aqui, ó. Vocês vão pegar o verniz, tá? Isso aqui é só demonstração, tá? Vamos supor que ele esteja cheio, né? Você vai passar ali inteiro, aí você vai fazer a camada legal e tal, na madeira. Beleza? Deixa eu ver se dá pra mostrar bem. Dá, né? Aí. Isso que eu quero mostrar. E aí, o que acontece? Por exemplo, você tá com um stand. Você tem uma latona grande, né? 900 ml. Você coloca num recipiente. Que nem eu faço quando eu vou passar ovelhinho nas telas. E aí você vai pegando, vai molhando bem e vai passando. Vai passando rápido, tá? E toda madeira é importante também, né? Ela tá limpa e você dá uma lixada nela, deixa ela bonitinha. E depois passar o verniz. Beleza? Essa aqui eu vou passar aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Ela trabalha rápido, o verniz ele seca bem rápido, tá? Esse aqui, ele não é incolor. O stem é. Aí você vai passar, vai ficar da cor exatamente da madeira. Ó, já tá até secando. Que madeira ela chupa muito. Ela suga muito, né? O porquê do verniz? O verniz, ele tem um cheiro que o cupim não chega perto, né? Eles já colocam isso aí. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Tá? Esse aqui, ele não é um incolor, né? E mesmo assim, ele já fica meio... Ele vai ficar só... Ele escurece um pouco a madeira. O stem, ele vai deixar igualzinho a madeira, tá? Só pra vocês terem noção. Não é rápido. Isso aqui é rápido. É coisa rápida, entendeu? Deixa eu ver se dá pra mostrar, ó. Ele vai ficar mais ou menos na cor... Ó, eu tô passando a mão, já tá seco. Agora, quem tem problema com o cheiro, nem adianta. Tá? Aí, por exemplo, aqui, ó. Você vê que ele escureceu, né? Você vê que ele deu uma escurecida. Aqui, vamos supor se eu tenho um stem. Se eu passo aqui, ele vai ficar dessa cor aqui. Ele vai ficar dessa cor, igualzinho, tá? Então, é isso, galera. É... Pra vocês... Terem uma noção, né? Direitinho aí. É... O verniz, ele serve pra isso. Pra proteger a madeira, né? Dá uma impermeabilizada. É... O verniz normal... Por exemplo, você vai comprar um verniz normal. E... Vamos ver se tá filmando bem aí. Deixa eu ver aí. Que eu passo aqui sozinho, eu tenho que improvisar. Então, o que acontece? É... O verniz normal, ele deixa um pouco mais escuro, né? É... Vai impermeabilizar. Vai impermeabilizar. Você tem que passar aí uma demão bem legal, né? Se você ver que alguma parte aí não ficou boa, aí você dá uma demãozinha, né? Onde não ficou bom. É... Porém, eu, na minha opinião, prefiro mais o Stem. Por quê? Porque ele é incolor, né? Deixa da cor da madeira e você trabalha rapidinho com ele também. A mesma coisa. É... Esse... Esse verniz que eu passei, ele é diluído em solvente. Então, ele cheira bem forte. Quem tem problema com saúde aí, com negócio de cheiro, não utiliza não. É... Então, assim... Se você vai fazer uma produção, se você vai trabalhar em casa, né? Se você vai cortar as madeiras, tal. Se você vai fazer as telas, utilize verniz. Beleza? É... O verniz normal, né? Pra madeira, ou o Stem, ou então a cera. Eu aconselho a usar o Stem. O Stem é um verniz, só que ele é incolor. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Beleza? Conhecimento é tudo, né? E a gente vai passando adiante. E é isso aí. Quem tiver dúvida aí, é só perguntar que eu respondo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.